Aluguel de veículos Digamos que somos viajantes experientes que sabem se virar. Não precisamos de favores. Depois de arrumar um hotel, é claro que precisamos de um carro. Locação de veículos Locação de voiture A funcionária na locadora de veículos nos recebe e pergunta como pode nos ajudar. O que devemos dizer? Olá, meu nome é... Bonjour, je m'appelle... Bonjour, je m'appelle... Claro que eu não vim por acaso. Eu reservei um carro. J'ai reservé une voiture. J'ai reservé une voiture. Aqui está meu comprovante e a carteira de habilitação. Voici la confirmación de la comanda Et mon permis de conduire. Se você não tiver organizado tudo de antemão, que carros você tem disponíveis? Qu'est-ce que vous avez comme voiture de libre? Qu'est-ce que vous avez comme voiture de libre? Eu gostaria de um carro pequeno, automático. Gostaria de devolver no aeroporto. Esta é a forma de pedido simples, formal e comum. Eu gostaria de... Alugar um carro por um dia, dois dias. Alugar um carro por um dia, dois dias. Ou talvez, alugar um carro por uma semana. Você precisa combinar também a devolução do carro. Devolver o carro no, na... Rendre la voiture a... Rendre la voiture a... Gostaria de pagar com cartão de crédito. Payer avec une carte de crédito. Payer avec une carte de crédito. O que acontece se a agência só tiver carros pequenos que não acomodam sua bagagem? Eu gostaria de mudar para um carro maior. Um upgrading sur cette réservation. Um upgrading sur cette réservation. Às vezes, você precisa de extras, como os cadeirinha para beber ou suporte para bicicleta. Este carro tem... Est-ce que cette voiture est... Est-ce que cette voiture est... Est-ce que cette voiture est... Ou, por exemplo, câmbio automático ou ar-condicionado. Automatique... Climatisée... Automatique climatisée... Automatique climatisée... É claro que você não pretende sofrer um acidente. Você veio se divertir. Você veio se divertir. Mesmo assim, precisa saber sobre... Seguro... Une assurance... Une assurance... Une assurance... O que está incluso no preço? Quilometragem ilimitada? Quilometragem. Sans limitação de quilometrage... Às vezes, a resposta é... Este preço não inclui... Ce prix ne comprends pas... Ce prix ne comprends pas... E, às vezes, você precisa fazer um depósito. Afinal, é um carro. Um depósito de... Le dépôt de garantie de... Le dépôt de garantie de... Para evitar desagrado, assegure-se de checar o carro. Por favor, anote que este carro tem um arranhão na frente, um farol quebrado e está sem estepe. Por favor, anote que este carro tem. Por favor, anote que este carro tem. Veuillez noter, s'il vous plaît, que le véhicule a... O tanque está meio cheio. Ou, talvez, esteja meio vazio. Certifique-se de checar. Meio tanque de gasolina. Antes de partirmos, aqui está um mapa e uma lista de nossas filiais. Voici une carte e une liste de nos agences. Voici une carte e une liste de nos agences. Opa, esquecemos o quê? Onde está o carro? O carro está... Outra forma de dizer isto é... Faça uma boa viagem. Bon sejour! Bon sejour! Bon sejour!